Estamos aqui num novo quadro 2022, ano de candidato. E ninguém melhor do que eu, sim, o Vila, pra fazer uma sabatina do Vila. Pra ver se os candidatos estão bons ou se estão tudo a mesma porcaria. Hoje, muito a contra gosto, eu tô recebendo esse cara aqui, empresário. Diz ele, né, que é empresário. E eu tô sentindo aqui, ó, cheiro de candidato, Luciano Rang. Aí, pessoal, é um prazer estar aqui com o Vila. Vamos lá, o senhor é gado? É, não. É, sim. Mas pode responder, tu. Não, não sou gado. Será? Opa, opa. Pré-candidato ao Senado de Santa Catarina. Me dá a porcentagem, você que mexe com números, quantos porcento? 50, 50. O que o senhor acha da pesquisa que está dando Lula em primeiro lugar? O senhor acredita ou é negacionista também? Não acredita em vacina, não acredita em pesquisa, absolutamente nada. Eu, bolsonarismo, investou. Acredito em vacina, acredito que tem remédio pra Covid. Acredito que tem que ter liberdade pro médico prescrever aquilo que ele acha certo. Agora, a pesquisa que está aí, eu não acredito. Como dizia Winston Churchill. É Churchill, é Churchill. E qual é a pizza favorita do senhor? Quatro queijos. Quatro queijos, né? Ah, entendi. Não, só pra entender aqui, porque eu tô fazendo o perfil do senhor, eu tô entendendo o que o gado bolsonarista gosta pra depois, quando ir na pizzaria, sentar longe. Agora, eu quero saber o seguinte, senhor Luciano Rangue. O senhor foi acusado de ter uma offshore, igual o Paulo Guedes, lá nas ilhas paradisíacas da Europa. Queria que o senhor explicasse aí, porque a sabatina do Vila não alivia pra ninguém. Não, tem que perguntar, né? Offshore são empresas foras que precisam ser declaradas no Banco Central. O senhor tem 17, já dá pra votar no Bolsonaro, segunda matéria. Nós temos 27 empresas, sendo 3 offshore. São empresas lá fora, declaradas, que pagaram os impostos pro governo. Agora eu vou falar o nome de um candidato, e o senhor diz uma frase, uma palavra do que o senhor acha. Lula. Lula. Não, eu falo a palavra e o senhor dá o que o senhor pensa. O sonarista tem um pouquinho de dificuldade de entender as coisas. Candidato Lula. Eu acho que foi uma tristeza pros brasileiros, né? Bolsonaro. Ótimo presidente. Juiz Sérgio Moro. Fez muito pelo Brasil através da Lava Jato. Candidato Ciro Gomes. Mas eu não tenho muito contato com o Ciro, né? Ele gosta de contato, né? Último candidato, João Dória. Empresário, como o senhor, hein? Vai ter um futuro parecido, né? Eu acho que pisou na bola e hoje não tem mais credibilidade. Essa aqui é a sabatina do Vila. Eu quero agradecer, não quero agradecer muito, né? Mas obrigado por vir aqui, Luciano Rang. Deixa eu ver o seu tênis. Tira aí, me dá. Olha aí. Deixa eu ver se tem alguma dólar aqui. Deixa eu ver se tem alguma offshore aqui. Tem um dólar aqui, ó. Já tá lavando dinheiro aqui. Voltaremos na próxima sabatina do Vila com outro candidato. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.